No horizonte, moradores de rua foram presos com barras de alumínio que furtaram de estações do MOV. As tiras de alumínio foram retiradas da estação do MOV na Avenida Santos Dumont. As outras, já cortadas, estavam prontas para venda e eram carregadas por um morador de rua num carrinho de mão quando o homem foi detido pela polícia nesta outra estação, na Avenida Paraná. O jovem de camisa vermelha deu apenas o primeiro nome, Alexandro. Ele não quis saber de conversa e dormiu na carceragem. Genival Ferreira da Paixão também aproveitou a prisão para tirar um cochilo. Foi ele que furtou as duas barras inteiras do MOV da Santos Dumont, sem usar ferramenta alguma. Apenas puxou com as mãos. Você retirou as barras do MOV lá, do BRT? Não, é duas só. Duas só? É. O que você ia fazer com elas? É porque eu moro na rua, né? Você ia vender? É. Pra quê? Pra comer. Comprar comida? Não era droga, não? Não, não. Ele foi flagrado por estas câmeras de segurança e localizado por guardas municipais. Do lugar onde ele tirou as barras, dá pra perceber que estão faltando várias outras. Está sendo bastante comum, né? Principalmente pelos moradores de rua que usam essas peças pra poder estar trocando por crack. Comprar comida? Tem só na água. Falta lá. Obrigado.